No Natal da Centauro você ganha mais que um tênis, ganha quilômetros de bem com você mesmo, ganha mais que um óculos de nadação, ganha fôlego para o seu dia a dia. E nas compras a partir de 150 reais você ainda concorre a uma Santa Fé. Tênis de Adora só 59,90, tênis Fila de 130 por 99,90, tênis Mizuno só 199,90 a cada. Ou surpreenda com o cartão presente. Natal Centauro, sempre mais que o presente.